Láqua de Fiore, a arte do perfume. Venha conhecer. A Láqua de Fiore traz o luxo e a sofisticação para o seu dia-a-dia. A nova linha de maquiagem da Láqua de Fiore traduz a versatilidade da mulher contemporânea sem deixar de lado o glamour, a beleza e a sofisticação. A modelo está usando base líquida bege médio com fator de proteção solar 18. A base da Láqua de Fiore tem um efeito opaco, tem a tecnologia soft focus que disfarça opticamente as rugas. O lápis retrátil tem um toque macio, um deslizado suave, proporcionando um brilho intenso ao olhar. A Láqua de Fiore, a arte do perfume. A Láqua de Fiore, inspirada pela rica biodiversidade existente em nosso país, apresenta a Lean Spa Láqua de Fiore, que propõe seu conceito à saúde através do banho. a rica biodiversidade existente em şimiltese этому, sem gehabt de cima da livestream companho. E da vida, come to town Come to town Se inscreva no canal. 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 Este foi mais um momento Laco de Fiore. Em breve mais novidades para você. Laco de Fiore. A arte do perfume.